Prepare-se para verificação de otimização da sala IMEX. Configuração personalizada da tela de projeção. Maximização do campo de visão. Acionamento do sistema de projeção revolucionário. Aprimoramento das imagens cristalinas. Calibragem dos potentes alto-falantes digitais. Som a laser perfeitamente alinhado. Preparar audiência para impacto máximo. Audiência pronta para imersão total. A mais envolvente experiência cinematográfica começa... Agora.